Como vocês viram no título do vídeo lá no Instagram, hoje eu vou destruir meu cabelo com vocês Não vou ensinar o tutorial pra vocês, eu só quero que vocês acompanhem a destruição do meu cabelo E... vamos ver se preste ou não Eu já passei um óleo um dia anterior, ontem no caso, no meu cabelo Das pontas pra baixo, que é no caso que eu vou descolorir E pra não ficar muito nem ressecar muito E o pó descolorante que eu vou usar é esse aqui, Blondo, X-Extreme da Tatiana Não sei se vai focar, mulher, porque aqui eu tô queimando no sol Pra ver se descolore mais rápido Ai, quase morre E a água oxigenada que eu vou usar é essa aqui de 40, da Farmax Vê se presta E a mistura feita com o pó descolorante é uma medida de pó pra duas de água oxigenada Vou colocar a primeira medida de pó descolorante Segunda medida de pó descolorante E agora eu vou colocar quatro medidas de água oxigenada A primeira... Eita, a coisa vai ficar aí bonita, perfeita Vou dividir todo o meu cabelo ao meio Vou começar aplicando das pontas Eu quero mais clara Até aqui, ó A metade do meu cabelo Vou fazendo assim Pra dar um esfumadinho, não ficar muito manchado Fácil, vou fazer só com o uva Com o seu trás e com a mão mesmo Na outra mecha eu vou fazer a mesma coisa aí E isso eu vou fazendo no cabelo todinho Vou acelerar o vídeo pra não ficar muito manchado Vamos ver o vídeo Tá, porque Tchau, tchau E aí Tchau Tchau E aí Tchau E aí Vamos lá. Agora com o papel alumínio eu vou enrolar todo o meu cabelo pra descolorir mais rápido. Aqui já tá clareando. Acho que dá pra ver aí na câmera. E o lado que tem que enrolar do papel alumínio é esse aqui. Porque esse aqui é opaco. Porque eu não sei. É só esperar 50 minutos. E clica no gostei pra me ajudar. Se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações pra não perder mais nenhuma altura. Como eu tenho embaixo que você tá achando. E agora eu vou esperar passar esse tempo aqui e já volto. Pra ver se fica bonita ou mais feita. Agora é a hora da verdade. Já se passaram os minutos que eu deixei. E tá desse jeito. Já parou de fazer efeito. Agora eu vou remover o pó. Eu vou aplicar novamente isso aqui com a OX de 30 volumes. Vou tirar com uma camisa. Fiz de novo a mistura com o OX de 30 volumes. Agora eu vou reaplicar novamente em toda a parte que eu já tinha aplicado o pó-scolor. Vou deixar virar 30 minutos e já volto. Já se passaram os minutos e tá desse jeito. Já vou lavar agora pra tonalizar hoje. Tá claro? Parece que tá claro. Vai pra estar? Não sei. Vamos ver, mulher. Vamos ver se dá close. Se hoje é o dia. Lave meu cabelo. Ficou desse jeito aqui. Tá um pouco escuro a iluminação. Porque eu improvisei aqui pra grudar no boxe. E dá pra ver se... E tentar mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou matizar usando esse corretor aqui. Da... Da Yamaha. Erro é azul a cor dele. Vou pegar um centímetro. Bem pouquinho. E com a OX de 20 volumes. Tinha que ser 10. Só que não achei a de 10. Então é de 20. E comigo é assim. Vou colocar um pouco, mulher. Vai na misturinha na mão mesmo. Vou passar como hidratação. Aplica primeiro aqui nessa parte de trás. E esse negócio... Esse corretor aqui da... E a mafia. Tem que massagear já. Olha logo. Senão chuma meu cabelo e fica pior do que já tá, mulher. Que os anjos digam amém. Glória, glória, glória. Glória. E se inscreve no canal. Porque eu fiz isso... Por mim mesmo. Pelo meu sonho. Já. Mulher. Olha que babado. Tá vendo que babado. Perfeito. Então, mulher. Você gostou? Eu também não. Mas comigo é de boas. Corta. Cresce de novo. E faz... De novo. Olha. Babado da peste. Aqui. Essa parte aqui ficou roxa. Porque aqui é onde tinha ficado mais amarelo. Aí eu disse. Não. Vou botar um pouquinho de rosto. Pra não trazer amarelo. Só que demora muito sair. Eu tenho preguiça de tá lavando o cabelo. Pra tirar o rosto. Tá lavando o cabelo não. Porque eu lavo meu cabelo todo dia. E aqui ficou assim. Olha aí. A palha. Mas isso aqui eu corto. Porque não tem problema comigo. Não tem esse negócio de frescura. De cortar cabelo. E... Eu vou... Acho que eu vou pintar de colorido. Comenta aqui embaixo se você quer o... Meu cabelo pintado de colorido. Mulher. Pra estragar o restinho. E é isso aí. Pintei o cabelo em casa. Deu merda. Tá de boas. Corte. E depois cresce. E... É... Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Clica muito no gostei. Pra me ajudar. A ajudar o YouTube a divulgar esse vídeo. Se inscreve no canal. Se ainda não for. Me inscrito. E aguardo o meu próximo vídeo. Pra eu saber o que eu vou fazer. Nesse resto... De cabelo. Um beijo. Até a próxima.